Quando a gente encontra alguém bem diferente E esse alguém é muito especial pra gente Fica uma paixão, sinta até demais Bate o coração De repente você olha para mim Pega minha mão e eu te digo sim Sinto que meus pés e meus cabelos estão no chão Amor de nossa amor não tem mais vida Você é minha loucura Olha pra mim Canta pra mim Canta pra mim Vem pra mim, minha loucura Olha pra mim Canta pra mim Dança pra mim Vem pra mim Doçam lá, estou feliz com a vida e com você Doçam lá, fila Seu amor me traz felicidade Doçam, vinte e doida pra nascer Cuida bem de mim Estou na flor da idade de mim Quando a gente encontra alguém bem diferente E esse alguém é muito especial pra gente Fica uma paixão Esquenta até demais Bate o coração De repente você olha para mim Pega minha mão e eu te digo sim Sinto que meus pés e meus cabelos estão no chão Amor de nossa amor não tem mais cura Você é minha loucura Olha pra mim Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Doçam lá, olha pra mim Canta pra mim Canta pra mim Vem pra mim Doçam lá, estou feliz com a vida e com você Vem pra você Canta pra mim Teu amor me traz felicidade Com semente doida pra nascer Cuida bem de mim Estou na flor da idade Olha pra mim Canta pra mim Vem a me procurar, olha pra mim, canta pra mim Vem a me procurar, olha pra mim, canta pra mim Vem a me procurar, olha pra mim